Fala galera do Artina TV, estamos em Sorocaba no Capitã, Capitã, depende de região do mundo você é, Capitã, depende de onde você é, pronuncia assim, mas pra nós é Capitã. Capitã Bar aqui com o Fábio Goya, meu amigo de longa data, músico, um dos mais conhecidos aqui de Sorocaba região, Brasil, mundo, e está lançando um projeto novo chamado Quatro Tempos. Goya, o que é o Quatro Tempos? Cara, Quatro Tempos é uma ideia que surgiu de uma apresentação que a gente fez na casa uma vez, e que eu tive a oportunidade de chamar amigos de longa data pra tocar despretensiosamente, e acabou tornando que o projeto despretensioso virou um belo de um produto. E eu quis explorar esses produtos. É, eu já escutei, vocês já fizeram dois tempos aqui, três na verdade, né? O tempo da cerveja é entre um e outro. É constante, é constante. É constante. Não pode faltar o tempo, senhor. Na verdade é assim, quatro tempos, porque nós temos um tempo pro jazz, um tempo pro blues, um tempo para o som e funk, e um tempo para a cerveja. O que nós temos um tempo pro jazz, um tempo para a cerveja? She says I'm the one But the kids are mine Cara, eu escutei Beatles em jazz aqui Foi algo Michael Jackson Algo tipo absurdo O que vocês estão englobando nesse projeto Daquelas bandas que a galera costuma escutar Que não é jazz, blues ou fãs Então a ideia é pegar Na verdade Essas músicas que são conhecidas pelo público E dar uma roupagem De jazz, de blues E a gente nunca vai tocar Da mesma maneira as músicas Porque nós não ensaiamos, nós não tocamos nada São amigos que são músicas excelentes Essa rapaziada aí, eu só dou o toque de bola inicial Assim, eles chutam uma bola pro corpo Uma cor de classe Então, a ideia é pegar Não transformar a música Nem que seja só instrumental Ou então um jazz Que o pessoal fala Puta, jazz eu não gosto Jazz é um pouco elitista A gente pegar sons e transformar nesse estilo E tocar da nossa maneira Então é uma identidade que a banda tem Esse projeto consiste nisso daí Da gente trazer o público Pra conhecer a casa Que é excelente É um melo de uma casa E vale a pena conhecer E sai, a música Pelo que eu senti aqui Sai na vibe do momento Assim, né Cada um vai Ela tem uma Se imagina uma árvore Que ela tem a raiz e o tronco Da música E os galhos, as flores São o que cada instrumentista Vai levando na hora Cara, você matou a pau É um piano É um baixo É uma batera É uma guitarra Hoje nós estamos com Dois convidados especiais Que é na gaita Tá o de horto romano Que é da trinca de reis E tá o Donte Carvalho No saxofone E é assim mesmo É exatamente a raiz Cada um Na hora do improviso Cada um vai pra um caminho Vai pra uma estrada E a gente vai tentando Ir atrás Seguir Seguir Por isso que Nunca é A mesma versão De um lado Começa pra um lado O goia Pega a guitarra Vai acompanha E do nada Volta pra guitarra Ele vai pra outro É algo espetacular Algo que só músicos Capacitados Podem fazer Isso é óbvio Muito obrigado De nove e nove e nove e meia De nove e nove e meia Não é tão tarde Se você tiver Se você tiver Se você tiver vendo Na tv com Roda aí Roda aí Eu CEO De nove e nove e meia Eu vou pra você Eu vou pra você Se inscreva no canal